E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre dicas caseiras para melhorar o mau hálito. A gente sabe que o mau hálito, infelizmente, é muito ruim, é prejudicial na convivência social. É ruim, é péssimo e muitas pessoas nem notam que tem mau hálito. Eu quero dar algumas dicas para vocês, para vocês melhorarem. Melhorar esses sintomas, que é muito, muito chato. Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, aproveitando que vocês estão aí, se vocês gostarem do vídeo, não deixe de dar um like, um joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares e convido a vocês a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Pessoal, quantas pessoas que a gente conhece que tem mau hálito? Muitas pessoas. Às vezes a pessoa nem sabe que tem mau hálito. A pessoa nos procura, vem no consultório nos procurar, porque a filha falou para os pais que estavam com mau hálito, ou o marido ou a mulher avisou que estava com mau hálito, estava insuportável, não dá nem para chegar perto de tão cheiro tão forte que fica. Porque quando a gente fala em mau hálito, não é um mau hálito pequeno. Tem pessoas que realmente chegam a deixar o ambiente muito mau cheiroso somente ao falar. E isso existe várias causas. Então é importante a gente saber as causas. Uma causa muito comum é a língua que está esbranquiçada, amarelada, decorrente de candida, normalmente decorrente de fungo. Isso é muito, muito comum, muito, muito mesmo. E uma dica que eu dou para vocês aqui já. Se você olhar no seu espelho e ver que você está com a língua esbranquiçada, provavelmente você está com candidas, está com fungo. Você está com baixa imunidade. Há necessidade de você melhorar a sua imunidade. Principalmente os níveis de vitamina D, vitamina C, vitamina K2. Lembrando sempre, a vitamina D é sempre associada a K2. Tá bom, pessoal? Nós já fizemos vários vídeos sobre isso, tá? Então é importante vocês terem esse conhecimento. Baixa imunidade. Porque não adianta nada você tomar um antifúngico. Você vai lá e toma um fluconazol. Desaparece a sua língua. Sua língua fica normal uma semana, dez dias depois. Ah, ficou normal. Só que vai voltar. Porque você não tratou a causa. Você tratou a consequência. Então, você tem que pegar, comprar uma escova de língua. Escovar essa língua bastante. E aumentar a sua imunidade. Para diminuir a quantidade de fungo, eu gosto muito do óleo de orégano. Três gotinhas de óleo de orégano. Obviamente que não dilui na água, mas você pode colocar um pouquinho de água. E tomar duas a três vezes por dia, por uns 30 dias. Esse óleo de orégano vai ajudar muito no combate do fungo também. Porque a língua é uma manifestação extra-intestinal. O problema está lá na síndrome fúngica. Está cheio de fungo no seu intestino. Por isso que está manifestando na sua língua. Então, é um sinal de desbiose fúngica. Uma outra coisa muito comum de mau hálito. São sinusites crônicas e rinites crônicas. Quantas pessoas que você vê que fica com o nariz escorrendo quando acorda de manhã. Fica engolindo secreção direto, constantemente. Isso leva também a um gosto ruim. A você contaminar o seu ambiente quando você fala decorrente dessas secreções. secreções que muitas vezes não são claras e alinas. São secreções esverdeadas, amareladas. Até, às vezes, até podre. Às vezes, a pessoa escarra aquele negócio verde, mal cheiroso. E aquilo fica escorrendo durante o dia. E a pessoa vai falando e aquele cheiro vai emanando no ambiente. É importante fazer o quê? Lavar muito bem o nariz. Você que tem isso. Compra soro fisiológico. Compra um litro de soro fisiológico. E aí você puxa com uma seringa de 10 ml. E vai lavando o seu nariz. As narinas. Lava pra valer mesmo. Tá? Duas, três seringadas. Tem que escorrer o líquido na garganta. Duas a três vezes por dia. Pra que você acabe. Elimine essa secreção. Pra que essa secreção faça você. Pare de você ter essa secreção. Melhore a sua respiração. E fazer você parar de ter esse mau hálito. Que pode ser uma das causas. Uma outra coisa muito comum é o casium. O que é isso, o casium? O casium são umas bolinhas. Umas pelotinhas. Amarela ou esbranquiçada. Que fica na região da garganta. Fica grudado na amígdala. As amígdalas. Tem pessoas que tem amígdalas grandes. E elas tem umas fendas nessas amígdalas. Então quando você abre a boca assim da pessoa. Você vê uns pontinhos amarelos. Grudados na amígdala. E as vezes a pessoa fala. Sai as vezes esse pelotinho. Juliano. E eu aperto esse pelotinho. Um cheiro absurdo. Justamente. Aquilo é resíduo alimentar. Tem comida que você comeu há um mês. Ficou lá grudado. E formou esse casium. E isso também gera mau hálito. Como é que faz pra fazer... Se ficar livre disso? Então aí, tá aí a dica. Gargarejo, gargarejo e gargarejo. É importante manter a boca limpa depois da refeição. Tá bom? Uma outra coisa muito comum. São problemas dentários. Periodontais. Na gengiva. Tem muitas pessoas aí que estão com o dente doente. Com o dente podre. E as vezes nem sabe. As vezes a pessoa não tem sintoma. Nem todo mundo tem dor no dente. E aí tá colocando aquele pulso, aquela sujeira pra fora e nem imagina. Porque a gente tem que entender que tem casos, gente, simples assim como tem casos muito complexos. Existe um leque muito grande de pessoas que sofrem. A gente não sabe. Por isso que assim, você não pode julgar o sofrimento de ninguém. Não pode julgar o sofrimento de alguém. Porque é fácil julgar. É duro quando você passa por isso. Então você que não sabe, vá ao dentista pelo menos uma vez ao ano. Vai checar o seu dente. As vezes o problema tá no seu dente e você não sabe. Tá na sua gengiva e você não sabe. Uma outra coisa importante. Uma dica importante que eu vou dar pra vocês. É muito comum isso também. É a pessoa ter uma má digestão. Principalmente quando come proteína animal. Muito comum. A pessoa come carne, frango, peixe, ovo. E a pessoa fica voltando aquele alimento por horas. Horas e horas depois que come. E, em alguns casos, gera um mau hálito muito forte. Porque como se fosse a comida... Você não dá vazão pra comida ali dentro do seu estômago. A comida fica parada lá. Fica igual uma poça d'água parada. Isso gera um mau hálito também. Isso é comum. Muito comum. Tem casos que a gente faz endoscopia. E a pessoa tá em jejum faz 12 horas. Jantou. E vai fazer endoscopia de manhã no outro dia. Na hora que você entra com o endoscópio, você encontra o arroz, o feijão, a carne. Tudo que a pessoa comeu há 12 horas atrás, tá tudo no estômago da pessoa. E quando você tá fazendo a endoscopia na pessoa, você injeta ar. E a pessoa, muitas vezes, arrota. Volta o ar. Aí você vê que a sala, o ambiente onde você faz o exame, fica podre. O cheiro tão forte que é. Ou seja, é como se você tivesse uma comida parada mesmo, podre, dentro do seu estômago que vai exalando, vai saindo durante o dia. Ou você até dorme. No outro dia de manhã, você tá rotando ou voltando aquele gosto ruim na sua boca. E isso incomoda as pessoas que você tá convivendo. Qual a principal dica que eu dou, se esse for o seu caso? Se esse for o seu caso, você pode usar enzimas digestivas. A base de proteases ácidas e pepsina. Ou usar cloridrato de betaina. 100 miligramas de cloridrato de betaina imediatamente depois de você comer proteína animal. Todas as vezes. Ah, comi o ovo de manhã. Toma logo depois que comeu o ovo de manhã. Almocei um pedaço de carne. Volta a tomar de novo depois que você almoçou. Comi só arroz e feijão à noite. Não precisa. Não teve carne, não teve ovo, não teve frango. Não precisa tomar. Comer o proteína animal, tem que usar de novo. Imediatamente depois. Ou no meio da refeição, você pode usar. Tá bom, pessoal? Então, são essas dicas simples que podem enquadrar num dos seus casos. A gente não sabe. Tá bom? Então, essa é a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu peço pra vocês, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe o vídeo. Tá bom? Grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.